Fala galera, beleza? Mais uma gameplay pra vocês aí de GTA 2, então se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like, ative o sininho e esteja aí comentando galera. Pode comentar qualquer coisa, só pra gerar engajamento mesmo no vídeo, beleza? Então, vamos continuar aqui. Tem um item ali, ó. Eu quero descobrir o que aquele X ali faz. Outro, outro item ali. Como será que pega dois itens na verdade? Quero ver se eu consigo pegar esses itens especiais. Hum, nível 2 de procurada. Só que que eu estou com a... Com a chave ali. Ah, aqui tem que pular a rampa. Oh, vários itens aqui. Só que eu acredito que... Consegui pegar uma das vidas. Ixi, aqui vai explodir. Brincadeira, velho. Peguei a vida, mas acabei brilhando no escuro. E acabei perdendo as armas, ó. Você só não perde o... Aquela chavinha. Vou montar no início. Vou montar no início e deixar aí assim mesmo. Agora, continuando as missões dos Red Knights mesmo. Acredito que só faltam as duas missões do telefone vermelho. E aí... E aí... Ali precisa do caminhão pra pegar aquele... Frenzy. O outro ali. Aqui tem um... Um letreiro. Dá pra ver se ele é o que é. Parece que é stop, né? Pare. Tá muito pequeno. Aqui, se eu não fazer a missão logo. Porque se eu pegar o... Carro especial, vai... Ir lá pra aquele local. Já vou lá. Estrundo do carro da quadrilha. Cabe todo mundo? Não. Oxi. Esse aqui... O cara não traduziu o... O texto. Billy Bob, hey me. Two boys are looking for food down. Sit down. You're good. Pô, o cara não traduziu esse aqui. Por só que eu sei o que é que tem que fazer. Aí outro. Stop. É isso mesmo. Stop. Uma caveirinha. Ó, meu novo benção. Aqui é o que apertei select, galera. Pra... Aí, ó. O primeiro. O primeiro. Aí embaixo. Tá traduzido. O primeiro que destruir cinco meteors. É o rei. A van de sorvete aí. Consegui pegar o nome GTA 2 ali em cima. Z-tip. Modelo normal. Dominatrix. Aqui nós estamos. Só que comece a estourar os meteors deles. Então, já temos dois aqui. Pega aquele ali. Filha. Esse cara deixa... Deixou... Deixou um dos meteors fugir. Outro ali, ó. Outro ali, ó. Geralmente aqui aparece bastante, ó. Boa. Dessa vez que não é. Faltam ali, ó. Será que dá tempo de ir? Ó. Carinha. Carinha voou pelos olhos, ó. Coisa tá feia ali, ó. A polícia é... Membro de gangue. Coisa tá feia ali, ó. A polícia é... Membro de gangue. Outro aqui. Dois, na verdade. Vem vindo outro ali embaixo. Vem vindo outro ali embaixo. Vermel de guardando. Eu já encontrei ele aqui. Não Olha Faltando um carro Trabalho não completado Oito minutos Vou deixar assim mesmo Pra vocês verem também Que aí acaba Acaba sendo eliminado Aí nas gameplays Tentar fazer de novo O carrinho top Acabei perdendo Opa Esperar a polícia sair fora Vinha outro ali Por sorte Olha a rádio da Zaybatsu E aí E aí Um, 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 um... Que hora eu vou pra... Estrongo... Cabe todo mundo? Não. Tem que tomar cuidado nessa ponte aqui porque... E tentar uma estratégia diferente agora... Taca... Dez... Vinte... Pô... Via das dúvidas, né? Isso também é uma coisa bem futurista, né? Você equipar o carro com... Com armas... O carro solta a mina, solta... A tira... Eles não... Tem até uma missão de GTA V que eles meio que... Implementou isso aí, mas é um carro do cinema, né? Tem um filme que tá rodando... Tipo aquele... 007... Aí o carro solta algumas coisas... Solta óleo... Solta uns pregos... Tem que tomar cuidado pra não soltar o... No lugar errado, né? Pra não bater e voltar pra você mesmo... Aí... Cinco... Dessa vez, né? Aqui um... Eee... Oh! Ele... Já... Aquele ali... Acho que não vai... Aqui outro... Tá muito... Engaixando... Tá, era para ter acertado o carro da gangue, velho. Três. Aquele ali, ele não... nem adianta. Não pegou não aquele ali, velho. Tirar a polícia aqui, velho. Aqui. Tem um item especial ali em cima. Não deu também, ó. Vem um aqui. Olha, o cara acabou. Ele desviou, queima ele antes. Agora conseguiu pegar. Aí, agora... Você tem certeza que vai conseguir fazer isso? Venha, vamos informar o Z-Bots. Dirija para a vila. Z-Tip amarelinho. São cinco. Esse local aqui é perigoso. Muito estreita. Preferir você ficar por aqui. Cadê os... Aqui um. Apareceu o outro ali embaixo também, mas... Aí. Será que vai conseguir pegar? Vixe. A carinha até voou ali. A carinha até voou ali. Ainda... Ah. Tem três carros aqui. Vixe. 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 Dois, porra, cara, olha lá Hum, ih, quase a polícia me atrapalha, olha aí, velho Aí, ó, aqui ele também não traduziu, 21, 67, uns bens e tal É, ficou sem tradução Esse vídeo ficou um pouco maior devido ao... Eu falhei, né, na primeira tentativa e acabei deixando aí pra vocês Mas é isso, galera Próximo vídeo, eu faço aí a próxima missão Valeu!